Olá, 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 bom dia pra você, já é carnaval aqui no Conversa de Boteco, pode subir o som aí, preguiça pra gente. Conversa de Boteco iniciando neste sábado, vamos falar muito de futebol, o Atlético estreando na Copa Libertadores nesta semana. Tem também o Curitiba que sofreu uma invasão pelos torcedores lá no centro de treinamento, uma confusão, vamos falar muito do Paranaclube, que só sobrou o campeonato paranaense, mas também já está visando o campeonato brasileiro da Série B. Nossos convidados estão recebendo o doutor aqui, doutor Augusto Franco de Oliveira, seja bem-vindo ao Conversa de Boteco, cardiologista e também médico do Paranaclube, né? É um prazer, obrigado pelo convite, através do João, estendendo a toda a equipe. Uma satisfação enorme vir falar do Paranaclube, falar desse assunto que é o futebol, que a gente gosta tanto desde criança, é um assunto comum para os brasileiros. E coração, esporte, tem tudo a ver, você vai falar muito com a gente, principalmente para o pessoal que faz o esporte amador, né? Exatamente, tem coisa para falar para esse povo assim. Tá certo. Dirk Lopes, bom dia, fala aí seu destaque inicial para este sábado. Bom dia, Pinduca, Guto, bom dia, amigos da mesa, telespectadores. Destaque não podia ser outro, né? A má fase do Curitiba que tem que mudar praticamente tudo, até o ônibus está quebrando, a fase está terrível. Tá feia coisa. Essa do ônibus foi sensacional. A gente já ia pedir para o nosso Iago ali procurar essa imagem aí, que é... Parece piada pronta, né, Dio? Parece piada pronta, mas é a realidade. Foi um imprevisto que aconteceu. Mirandinha, Felipe Jung, bom dia. Qual o seu destaque para esta manhã de sábado? Carnaval já para você ou não? Ai, não, né? Tá de plantão. Tô de plantão, tamo aí na ativa, tamo com alguns programas, alguns projetos também aí no ar. Vamos trabalhar esse feriadão enquanto você se diverte aí na praia ou em casa. Estamos aqui trabalhando e vamos assim continuar, mas graças a Deus, né? Porque na crise não dá para reclamar. Bom dia você de casa, bom dia Márcia. Márcia do Carmo que acabou de mandar mensagem aqui, ela e o Daniel que estão assistindo a gente na Itália. Na Itália, tamo rompendo fronteiras aqui e daqui a pouco você vai escutar o doutor falando quem presta e quem não presta no time do Paraná. Ô louco, polêmica já. Eu deixei o João por último, o último, não menos importante, né? The last part of the list, como diriam os ingleses, o Val tá aprendendo a falar inglês agora. Qual que é o seu bom dia, João? Bom dia, bom dia, Guto. Fazia tempo que a gente não se via, jogamos bola junto, fizemos alguns trabalhos juntos também. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, vamos ver se é atlético, né, Pinduca? Você falou que tem estreia aí, vamos ver o que esse atlético demonstra na Sul-Americana aí, porque os clubes brasileiros que estão disputando não estão indo bem. Vamos ver se o atlético pelo menos dá um pouco de alegria para o torcedor aí. Tá certo, e você pode participar conosco, o Bande Paraná no Facebook, Conversa de Boteco tá ao vivo, nas redes sociais, você pode mandar seu recado, compartilha para os amigos, a gente vai falar muito do Curitiba e do Atlético, mas vamos começar com o Paraná Clube, até porque estamos recebendo o médico do Paraná Clube. Minha primeira pergunta, né, de ignorante, vamos dizer assim, qual o tipo de problema no departamento médico mais comum num time de futebol? Lesão muscular. Lesão muscular? Lesão muscular, toda semana tem, vocês que cobrem os times aí, vocês sabem já, quase decoram até a classificação das lesões, grau 1, 2 e 3, quase que um protocolo que tem já de recuperação desses atletas, mas é disparada a lesão muscular, seguida de lesões articulares, traumas, enfim, mas assim, lesão muscular é o grosso. Vamos trazer para o pessoal que está nos assistindo, jogou aquela bolinha segunda-feira, sentiu a posterior da coxa, no futebol ali, quantos dias de recuperação? Peraí, isso é consulta? É, consulta, vem cobrar, porque a gente jogou na segunda... Você não falou que em tempo de crise, vamos aproveitar. E é o cara de aproveitar tudo. Peraí, consulta. Quantos dias de recuperação e o que fazer antes de procurar o médico? Elas são graduadas, né, lesões de grau 1, 2 e 3, conforme o tamanho e o número de extensão de fibras, que é visto por exame, vocês sabem também de cor já, que é a ressonância magnética, mas ela vai variar sempre de 3, de 1 a 4 semanas, né, esse é um protocolo. Claro que tem jogador e lesão que respondem um pouquinho diferente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem uma recuperação melhor, mas a média é essa. Esse atleta, que é amador, chamado de fim de semana, que tem essa lesão e uma sentidinha da posteira da coxa, ele provavelmente vai ter que ter 1 ou 2 semanas, pelo menos, de recuperação e tratamento, né, mas isso a gente sabe. Então, Rui, pode riscar meu nome, segunda-feira eu não estou. João, pode fazer a pergunta aí. Doutor, seguinte, falou de lesão, e o coração? Como é que está o coração desses atletas? Então, essa é uma pergunta super bacana, João, porque a gente começou no futebol, aí você estava junto com a gente, quando a gente começou por isso, infelizmente foi uma fatalidade, vocês lembram da história do jogador de São Caetano, né, o Serginho? A partir dali, houve, como acontece muitas vezes no Brasil, em várias situações, precisa acontecer uma catástrofe, uma situação desagradável, para que as pessoas tomem iniciativas de tomar os cuidados que precisam ser tomados. Então, hoje em dia, os clubes levam muito a sério. Todos, da Série A, Série B, levam muito a sério a avaliação cardiológica dos atletas, e isso tem que se estender não só para time de futebol e de outros esportes de alta performance, seja lá qual modalidade, mas principalmente dos amadores que a gente falou. Precisa ter certeza de que está em condições para exercer aquela atividade, porque muitas vezes a gente está com uma situação silenciosa, João, numa doença cardiológica silenciosa, que não está trazendo sintoma, nenhum alarde, e a pessoa vai fazer a atividade dela até para recriação, e nem só no aspecto profissional, e tem sabores. Aí a gente vê isso com muita frequência. Agora, o que chama a atenção, no caso do Serginho, ou até no caso envolvendo um jogador profissional, que ele tem todas as características de não sofrer um acidente no coração como esse. Ele é um esportista, ele está cercado de nutricionistas, teoricamente ele tem o sono de repouso, que é recomendável. O que acontece? Isso é genético? O que pode ser? A situação peculiar, particular do Serginho, ele tinha uma doença, que era uma doença congênita, de traço congênito. Ele desenvolveu a alteração no coração dele durante o passar dos anos, a partir da adolescência, e que, na verdade, o impediria, na regra, de estar exercendo qualquer atividade física. Aquele atleta, a gente veio saber depois da evolução, como era a doença cardiológica ali, ele não podia subir uma escada correndo, mas ele podia evoluir para aqueles outros. Doutor Guto, qual a diferença? Tem alguns jogadores que tiveram problemas cardíacos, o Everton Costa, que jogou no Curitiba e no Santos, parou de jogar bola. Já o Osto, que jogou no Atlético, continuou. Qual é a diferença? Desses dois atletas, são doenças completamente diferentes. A do Everton, ela era uma situação mais voltada para a parte da inervação do coração, da parte elétrica do coração, que merece um tratamento, tem um tratamento, e, na maioria das vezes, a pessoa tem a cura. A do Serginho, era uma doença na estrutura do coração, que ele tinha por traço genético e muito grave. A do Washington é na irrigação do coração, uma doença nas artérias do coração. Então, a filha ali desenvolveu um entupimento em uma das artérias, e ela foi tratada, bem tratada aqui, por meu amigo e meu colega, Doutor Constantino. E ele pôde voltar a jogar futebol com segurança, né? Foi uma coisa super bacana, porque ele foi uma vitória da cardiologia, da medicina. O Dr. Constantino trouxe ele de volta, ele foi gartilheiro, campeonato brasileiro, depois disso. Jogou muito bem, né? O Clé Fluminense, a situação... Agora, Doutor, ele vai exercer a política, pode ter um problema. Agora ele está lá, mas ele tem um mandato temporário lá, ele parece que agora é treinador de futebol, né? Mas, Guto... Aproveita e manda um abraço para o Dr. Constantino, que já teve no nosso boteco. Já veio aqui pagar uma ponte. Mas, Guto, o coração de um atleta profissional, esse atleta de alto rendimento, ou do futebol, do vôlei em si, é um coração diferente dos nossos, assim, que somos pessoas normais, que jogamos só o futebolzinho no final de semana, fazendo nossa atividade física? É, ele... De todos os atletas de alta performance, tende a ter uma mudança estrutural, que não é maligna, ela é benigna, e que precisa, na verdade, ser diferenciada de uma situação patológica. Então, existe... É um músculo que trabalha, né? O coração é um músculo, e no atleta ele trabalha contra uma carga um pouco maior. Ele trabalha mais, digamos assim, se der para explicar isso de uma maneira mais grosseira. Então, ele é condicionado de uma maneira diferente. Ele hipertrofia, ele aumenta a massa do músculo cardíaco, chamado de hipertrofia. E a do atleta é definida como hipertrofia do atleta, chamado coração do atleta. Isso é detectável nos exames cardiológicos, e precisa ser diferenciado de uma situação patológica, que existem doenças que também causam essa hipertrofia, que daí podem trazer perigo para o atleta. Essa não, essa ela é benigna, é comum, não merece nem sequer acompanhamento, apenas o diagnóstico para a gente saber onde está pisando. Está certo, estamos recebendo o doutor Augusto Franco de Oliveira, cardiologista e também médico do Paranaclube. Daqui a pouco ele vai falar da saúde do tricolor. Mas é um papo, nada a ver com medicina. Nada a ver com medicina. Saúde do bolso? A saúde do torcedor do Paranaclube. Nós vamos estender esse assunto daqui a pouco. Agora vamos mudar a chave, vamos falar do Coritiba. O Coritiba que recentemente perdeu o título do primeiro turno para o Toledo. Para mim uma surpresa, eu apostava no Coritiba. E também eliminado recentemente da Copa do Brasil. Durante a semana, coloca imagens para a gente aí, o torcedor do Coritiba foi ao CT da Graciosa, foi bater aquele papo com os jogadores. Não foi uma entrada franqueada, né, Dirk? Eles não foram convidados, mas entraram, né? É, chegaram lá com rojões, deram aquela ameaçada. Então, assim, não dá para concordar com uma atitude desse tipo, que aí dá parte para entrar no local de trabalho de qualquer pessoa para fazer ameaça, eu não concordo com isso. Mas totalmente comum no mundo do futebol. A gente já viu isso muito no Corinthians, no Flamengo, nos grandes clubes. Quando não estão dando resultado, a torcida organizada, a torcida uniformizada vai lá e copa. E olha a cara dos jogadores, estão assustados, hein, Dirk? É, claro. Veja quem chegou agora no Coritiba, o Giovani e tal. Esse pessoal pensa, o que eu estou fazendo aqui? Então, acho que isso não vai resolver nada, né? Tem, assim, na torcida do Curitiba, o pessoal fica lembrando em 2006, foram no aeroporto, bateram nos caras, e daí o Curitiba ganhou do 6x2 depois de 8 jogos sem ganhar. Achando que isso aí vai acontecer toda hora, que é só ir lá ameaçar que o Curitiba vai dar a goleada. Não é por aí. Não precisa nem treinar, né? Dirk, mas se a torcida não faz nada, se a presidência não faz nada, se a diretoria não faz nada, o jogador não tem coração de barata, sangue de barata, porque não aguenta. Torce para o time, é o time do coração. Hoje a gente só, tudo vai virar coração. É o time do coração. E eles vão lá, cobram a diretoria, cobram a presidência, não fazem nada. Não tem retorno, não tem diferença alguma. Não adianta você fazer sempre as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Não dá, eles foram cobrar. Eu acredito que eles fizeram a coisa correta, porque não agiram com violência, não destruíram nada, não agrediram ninguém. Enquanto é uma manifestação pacífica, enérgica, porém pacífica, eu acho que vale. Tá, mas aí entra alguém no seu trabalho, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Aí o pessoal com bandeira, com torcida organizada. A gente tá fazendo uma assa. A assa começou a discutir, ah, não pode. Os caras falaram que se encontrar alguém na balada vai ter... Mas é que nem o motorista. O motorista, se ele estiver trabalhando na estrada, ele não pode beber. Mas tem muitas formas de protesto, né? Dá pra protestar no estádio. Você não concordou, Dino? Pelo jeito você não concordou? Ah, veja. Tem protesto no estádio. Você pode virar faixa, pôr bandeira ou ficar de costas ou não entrar. O jogador não tá nem aí com isso. Se tá a faixa virada ou desvirada de ponta cabeça. Esse é um problema, esse é um detalhe. Pode tá a faixa no jogo do Atlético que eles não vão estar nem vendo. Quem tem que cobrar ali é a diretoria. Porque eles querem ver dinheiro no bolso. Pois é, mas aí... Aí, Dino. Guto, você que tá dentro do clube. O jogador sente isso? Eu acho que isso aí tem um efeito contrário. Na verdade, a minha opinião é essa. Eu tive a oportunidade de estar em treino, de um jogo treino, em duas situações em que houve uma invasão semelhante lá no Paraná Clube. A repercussão foi negativa. O jogador não vai correr mais, não vai se dedicar mais por causa disso. Ele vai ficar amedrontado. Sim. Eles são seres humanos, meninos, que tem vários deles problemas, vários deles não estão na cidade natal, longe da família, da mulher, do filho. E mais isso aí ainda, quer dizer, eles não estão felizes porque não estão ganhando. Os jogadores do Curitiba que não ganharam esse turno, eles não ficaram contentes. Para eles, não faz diferença. Faz diferença. Na rua, no restaurante, eles são cobrados já. Agora, eles estão lá no trabalho deles. Entraram sem permissão. Ninguém pediu, bateu a porta. Podemos entrar? Não. Arrombaram. Entraram sem permissão. Foram hostis. Você vê que o ambiente não está legal. Você vê que o semblante... O semblante, ninguém está preocupado porque aquilo ali é um barril de pólvora. Se alguém responder dos jogadores de maneira mais ríspida, vai desencadear uma situação mais violenta, então não é bacana. As duas vezes que eu vim no Paraná, teve jogador que disse, eu vou sair daqui. Só um trechinho. Eu não vou mais jogar aqui. Só um trechinho. Sobe o som dessa conversa. Vamos ver o que eles falaram para os jogadores. A gente conversou em diversas reuniões. O que ele falou? Parecia que o papo não chegava nos jogadores, entendeu? O que a gente falava para a diretoria não chegava nos jogadores. Chega a ser intimidador, às vezes, o jeito que eles falam também, né? É bem intimidador. Eu acho que teria valia se eles convidassem um representante do elenco, por exemplo, um representante do departamento de futebol, que é o ali, no caso, é o Rodrigo Pastan, o presidente. No caso do Paraná Clube, foram uma vez convidados. Foram lá o Marcos, foi o presidente Léo, que dá a cara a tapa toda hora, e foi diretor de futebol. Foram na sede da torcida e conversaram. Não precisa você entender. Não teve um jogo treino, que estava contra o time de São José dos Pinhais. Primeiro jogo. Os meninos do São José ficaram assustados. Aí é invasão. A gente está recebendo hoje o médico do Paraná Clube. Estamos aqui com conversa de boteco especial de sábado. A gente vai fazer o intervalo. Na volta, a gente vai falar da estreia do Atlético na Libertadores e falar também como é que anda o coração do Paraná Clube. A gente volta daqui a pouco. De volta com o conversa de boteco especial deste sábado, falando muito de futebol. Vamos falar de Libertadores agora. O Atlético estreia terça-feira. Vai na Colômbia enfrentar a equipe do Tolima. O furacão pode ter dois desfalques para esta partida. O experiente Lúcio Gonzalez e também o experiente lateral Jonathan. São dúvidas. João, o que dá para imaginar do Atlético Paranaense nessa estreia da Copa Libertadores fora de casa? Dá para esperar um time melhor condicionado, porque é o único dos grandes do futebol brasileiro que não atuou ainda, fez apenas dois amistosos. E, pelo menos, para a torcida e para a gente, precisamos saber o que é esse Atlético, de que maneira que vai jogar. Porque terminou o ano bem, com a conquista da Sul-Americana, mas o Atlético não entrou em campo ainda. Então, a gente precisa saber que time que é esse. Porque fez dois amistosos, com esses dois times paraguaio, que também não dá para ter muita referência. É só pegar esses times para bater, para levantar o moral dos jogadores, para começar bem a competição. Tem aquele detalhe, né, Jung? Jogar amistoso é diferente do que jogar valendo três pontos, né? É, o famoso jogo é jogo, treino é treino, né? Não dá para a gente levar em consideração esse jogo, porque não conhecemos nem direito esse time dos paraguaios aí que vieram jogar. General Dias, né? Exatamente. E o Guarani. Apesar do jogador ali, o argentino contratado, o Rubem, apresentou um bom desempenho, mas a gente ainda não sabe como que vai se comportar o Atlético diante de uma equipe mais equilibrada, de maior tradição, como o Tolima. Esperamos, aguardamos que realmente o Atlético venha bem, venha melhor, né? O Pablo, que optou por jogar em outro time na Libertadores, vai assistir o Atlético agora pela TV, né? E, Dirk, o Tolima de más recordações para o futebol brasileiro, né? É, já eliminou o Corinthians numa pré-Libertadores, o Corinthians ficou conhecido como Toliminado, né? E aí, agora o Atlético, o Pablo está no São Pablo, e aí a gente não sabe também nem quem é o Atlético, né? Porque não jogou, realmente, dois times paraguaios bem fake, aí não dá para saber. Agora, deveria estar jogando, né? Uma competição para valer, para acelerar a galera. E também não sei como é que tem dois machucados, já que nem jogaram, né? Lembrando que nesse grupo do Atlético Paranaense tem o Boca Juniors da Argentina, o Tolima, né? Da Colômbia, e o Jorge Wilsterman, que é da Bolívia. Falar em Bolívia, quando um time vai jogar em altitude, doutor? Qual que é o recado para o pessoal, para a boleiragem? Não tem uma receita, né? A gente, quando foi para a Libertadores em 97, eu participei do jogo lá na altitude, e a gente estudou bastante o protocolo, e falou com outros médicos de outros clubes que já estavam acostumados a ir. Então, tem a questão da preparação física aqui, mas aquela receita de chegar vários dias antes de se adaptar, acabou não dando certo com vários times. Nós fomos para Potosi, fizemos uma escala em Santa Cruz, de La Sierra, daí subimos um pouco mais e chegamos no dia do jogo em Potosi. Teve jogador no intervalo que achou que estava ganhando o jogo, e nós estávamos perdendo. Tinha feito um gol lá, empate, e o cara achou que nós tínhamos virado o jogo, e correndo que nem alucinado, correndo bem, mas estava com hipóxia cerebral, tivemos que colocar oxigênio neles. Então, não tem muita receita. E a resposta depende de cada indivíduo, cada jogador. Tem jogador que vai bem, tem jogador que não sente nada. Se a comissão técnica chegasse, doutor, quando, para a gente, para o time sentir o menos possível, quando que a gente tem que sair de Curitiba e ir para o... Tipo, tem que chegar o quê? Quanto tempo antes do jogo? Para falar, porque a gente sabe, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos hoje, pega 10 horas de voo, a primeira coisa que você chega é que você quer dormir, você quer descansar. O atleta sofre igual ou não? Sofre igual, mas isso é uma questão diferente. Ali na altitude, a questão não é nem a questão do descanso ou de uma eventual diferença de fuso que traz o tal do jet lag. O ideal para você poder fazer um jogo na altitude é você jogar 15 dias, treinar 15 dias na altitude. Você vai ter uma preparação de pressão pulmonar, uma preparação de formação de glóbulos vermelhos e tal. Nenhum time da Libertadores tem essa condição, doutor. Não existe, mas aí, pessoal, algum pessoal da natação faz e treinar no México, treinar altitude e tal, ficar 15 dias para adaptar. Mas não tem jeito. Com menos tempo, não tem jeito. O que o pessoal tem utilizado é chegar o mais próximo dia no jogo. Para sentir o menos. Para sentir o menos possível. Recentemente aconteceu um time argentino, o Atlético Tucumã, chegou em cima da hora no Equador e chegou atrasado. O ônibus saiu a 120 por hora com a torcida no estádio esperando que o jogo estava atrasado uma hora, chegou atrasado. Eu diria, assim, do ponto de vista de médico e de torcedor de futebol, que eu acho que esse negócio não devia poder existir. Esse jogo da... De altitude. Eu acho uma maldade fazer isso para o Atlético. É complicado. Faz muita diferença, é uma diferença técnica que acaba acontecendo muito grande. Vocês sabem que o Real Potosí classifica geralmente para a segunda fase da Libertadores. Não ganha nada, mas ele vai lá e elimina os atletas, os outros times da concorrente. Sim, ele sempre está classificado para a Libertadores, um time horrível. Só por causa da altitude. O critério deles é só esse, a vantagem. Estamos recebendo o doutor Augusto Franco de Oliveira, cardiologista, ele é médico do Paranaclube. Técnico ainda não. Ainda não. Técnico ainda não. Dou minhas cornetadas lá. Mas a pergunta agora é o seguinte, doutor. O Paranaclube. O Paranaclube, ano passado, na Série B, teve um bom momento até, mas não conseguiu subir novamente e começa a temporada 2019 para a torcida repetindo os velhos problemas. Como é que você, vamos deixar bem claro que o doutor não tem nada a ver com a parte técnica do time, com contratação, mas você está lá dentro. Como é que você vê o time do Paranaclube para essa temporada? Eu acho que o grupo de pessoas é muito bom, de atletas. E tecnicamente, eu acho que a gente está mais bem servido do que ano passado. Não por qualidade técnica individual, mas as posições, elas estão mais reforçadas. Vai ver as laterais do ano passado e as laterais do ano passado, eles não tinham reserva, os titulares eram controvérsos. A torcida não gostava deles, enfim. Mas o grupo, eu acho, um grupo de apresentação, de empenho, de características, assim, que me lembra as pessoas, o grupo, os atletas do ano de 2017. Eu acho que nós estamos... É um time melhorzinho, vamos dizer assim, do que está. Mas dentro de campo ainda não rendeu, né, Guto? Foi perder essa classificação aqui para o Londrina. Não dá, não dá. Um jogo que estava ali praticamente ganho. Mas ali eu acho que foi um detalhe, né? O jogo em si não serve muito para parâmetro, para eliminação, porque eu acho que, veja, foi um sorteio, perdemos o sorteio, fomos jogar lá, empatamos e fomos eliminados nos pênaltis, com um gol no finalzinho, enfim. Eu acho que é o detalhe, assim, só que foi um pouco dramático, mas não foi uma eliminação muito sintomática para mim, não. E como que é ser o médico do coração, do time do coração? Rapaz, eu gosto muito disso daí, sabe? A gente foi lá, quando foi chamado em 2015, numa situação que estava terrível, que não tínhamos médicos, não tínhamos nada no clube, né? 48 jogadores no elenco. E fui chamado pelo Vavá lá para trabalhar praticamente voluntariamente, montamos um departamento médico e tudo, tudo melhorou muito de lá para cá. Mas muito mesmo dentro do Paraná Clube, assim, quem está de fora pode ver alguma outra coisa no resultado, ter conseguido até subir para a Série A, até antes do que se imaginava lá dentro. Mas muita coisa melhorou. E hoje a gente trabalha com uma condição no departamento médico bem melhor e eu trabalho lá praticamente porque eu gosto. tem o pessoal mais ligado à ortopedia, que faz mais o trabalho de campo, eu vou quando os meninos não podem vir mesmo, mas é uma satisfação muito grande, é muito gostoso estar ali juntos, podendo contribuir, ajudar. Então, algum jogador chato tem medo do médico? Tem. Medo de injeção? Tem. Queremos nomes. Tomara que estejam me olhando, eles têm medo. Queremos nomes. Quem que é mais do nosso? Todos. Mas o Felipe tocou no assunto aqui, falado com o Guto aqui, de trabalhar no time do coração. O Guto sempre foi torcedorzão de arquibancada. Sim. Temos vídeos que não podemos revelar. Não podemos mostrar. Mas uma história, dá para contar. Você já saiu de um jogo do Paraná para atender um hospital, fazer um procedimento e voltar para ver se o Paraná empatou? Já. Não, teve mais uma vez que eu tive que sair. Que procedimento foi esse? Era um infarto, né? Não era. E aí você tem que ir lá fazer o cateterismo, a angioplastia, abrir a coronária da pessoa, interromper o processo de infarto. E foi o que aconteceu. Era um jogo contra o time do Estádio Goiás. E a gente estava perdendo. A gente estava na Série B, enfim. E na verdade, quem... O João, que estava ali no Estádio, o pessoal do hospital, acho que eu estava num barulho muito grande, não ouviu o celular. E o pessoal sabia que o João estava lá e o pessoal tinha um contato com o João. Ligaram para o João e o João falou, o Guto, tem um infarto lá no hospital. Corre para lá. Então, eu fui, resolvi a situação e voltei para ver se o Paraná tinha empatado o jogo, mas nós não empatamos o jogo. Aquele não encontrou. Aquele não encontrou. Acho que foi uns 3x2, um 2x1 ali. Eu acho que foi mais. Eu não vou nem falar ainda. Tem algum presidente do Paraná Clube que você conhece que é cardíaco? Não. Não. Mas o Paraná está se esforçando para deixar alguém cair. O diretor, mas o Casinha teve um problema. Teve. Não, teve no passado, teve alguns, mas eu não posso dizer o nome de quem teve doença, quando eu era cardíaco, né? Aí é o meu compromisso aí, que eu não posso falar o nome de quem teve doença. Ah, tá certo. Mas o torcedor do Paraná é calejado. Eu me lembro de uma história, quando eu tinha 12 anos assistindo o jogo com o meu primo, que a gente tinha... Agora, doutor... Olhamos para trás, um velhinho caído. Coloca a imagem aí, o doutor. Você já recebeu essa foto no teu WhatsApp? Não. Quando você vê essa imagem, doutor, o que você pensa? Acha a coração. Pensa que a prefeitura não devia ter estreitado o canal desse rio que passa aqui do lado da Vila Capanel, e a culpa é da prefeitura. Você já chegou a estar perto e ir na vila desse jeito, sim? Já, já. E quanto tempo demora para sair toda essa água aí? Muito rápido. Muito rápido? Esse aqui foi no mesmo dia, que devia ter uns 40 centímetros em cima do gramado, tá? E ela drenou no mesmo dia. Acho que foi semana passada essa foto. Semana passada. O problema é o que a chuva leva lá, né? De mato, sujeira e tal, se estraga o gramado. Precisa a consciência também das pessoas. Foi feito replantio de várias áreas de gramado que estava ruim na véspera, no dia que aconteceu isso aí. Tá certo. No dia é o Paraná. Doutor Augusto, obrigado pela participação. Seja bem-vindo outras vezes aqui no programa, a gente vai encerrar. Eu recebi essa foto de um tubarão saindo, não sei se vocês receberam. Piada, né? É, mas teve uma de um outro estádio ali que tinha um porco saindo também. Bacana, bacana. Tá certo. A gente encerra o Boteco de hoje. Voltamos no próximo sábado. Bom carnaval pra todo mundo. E durmam antes de dirigir. E aí, Betinho.